...como a manhã parecida todos os dias, às 10 horas da noite e às 4 horas da manhã... Flagrantes, denúncias, furos de reportagem, o SBT Rio não deixa nada passar batido. A gente está armada desse lado, o participante do outro e a gente aqui. Luiz Bate tem o compromisso de servir o cidadão carioca. E nós vamos sim continuar com o programa. Só aqui você tem notícias e matérias exclusivas, sem teatro ou maquiagem. SBT Rio, de segunda a sexta, após o Bom Dia e Companhia, no SBT.